Fala moteleiros, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar sobre algumas dicas aí voltando no momento do coronavírus, o que afetou os motéis. Boa noite Ricardo, boa noite Patrick, nosso participante de hoje, também temos aí o Fábio do Flat Motel também, estamos aí com a parceria de todos os nossos parceiros aí compartilhando e dando coraçãozinho aí se estão gostando do conteúdo. Lembrando, se tiver alguma pergunta para fazer durante a live, clica aqui no ponto de interrogação e faça sua pergunta. Tenho certeza que nós vamos responder esse teu questionário e vamos te ajudar muito com dicas de vários insights que nós vamos ter hoje. O Patrick, nós vamos trazer hoje o Patrick, ele é administrador da rede de motéis Paradiso e da rede de motéis Florence. O cara é um crânio aí da gestão da motelaria, hoje pelo que eu sei ele gerencia mais de 10 motéis e vai trazer várias dicas de quais foram as primeiras ações que ele fez aí para começar nessa primeira tomada de decisão, o que que ele tomou aí para poder fazer a virada de chave dos motéis dele. Beleza? Então eu vou chamar o Patrick aqui para a gente começar e que ele possa contar um pouco mais da história dele para vocês e tenho certeza que ele vai contribuir muito, vai trazer muita ideia para vocês. Eu tenho certeza, motereiro, que você vai se simpatizar muito com o Patrick. Beleza? Vou chamar o Patrick aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Adicionando o Patrick, o cara é expert em administração, montou um segmento de qualidade. Beleza, Patrick? Como é que você está aí, cara? Conta para a gente. Tudo bom? Tomando um chimarrão, né? Opa! Cultura gaúcha? Com certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roberto, CEO da Infobax Sistemas, especialista em gestão de motel. E gostaria de agradecer você, Patrick, por esse tempo que você se dispôs para a gente bater um papo, compartilhar conteúdo e trazer algumas dicas aí para os moteleiros que estão passando por um momento de crise, ainda pode ser, tem motel que estão fechados e não sabem o que fazer para essa retomada ou até não sabem nem como fazer as ações para continuar operando no motel, não é verdade? Então, Patrick, gostaria que você se apresentasse aí para a galera, para que eles possam te conhecer um pouquinho mais aí e entender quais são as expertise que você pode ter. Mas a gente vai conversando no decorrer aí. Então é isso aí, pessoal. Eu sou administrador da rede de motéis Paradiso e rede Florence. Tenho 22 anos já na rede, na experiência na motelaria. Sou formado em administração. Tenho 13 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas e um pós-MBA. Tenho uma formação muito boa pela FGV. Alguns cursos adicionais, bastante leitura, informação e a experiência nos ensinando também. Isso é uma bagagem que completa tanto a teoria quanto a prática. Bacana, bacana. Então, Patrick, como é que tudo começou? Conta para a gente qual foi a ideia que te deu na cabeça se você já vem da família moteleira ou você vinha de outros negócios e caiu de paraquedas e viu opa, eu vou investir em motel, eu estou vendo que esse negócio dá dinheiro. Como é que você entrou na motelaria? Conta para a gente. Tudo começou, meu pai, entrando de sócio em dois motéis numa cidade. Motéis relativamente, assim, precisavam de um upgrade. E quando ele entrou de sócio, ele já... Na verdade, nossa família tem uma construtora, né? Vem do ramo da construção civil. E aí, isso foi em 97 que ele entrou de sócio, mas não ele não gerenciava, ele só apenas entrou como investidor. Aí eu vim morar no interior, eu morava em Porto Alegre. Eu fiz uma escola técnica lá em Porto Alegre, de edificações. Aí vim ao interior e aí comecei a gerenciar esses dois motéis. Isso foi em 97, 98. Aí, no 2000, a gente já construiu uma filial só nós, sem sócio. Em 2002, a gente já construiu uma outra filial, mas aí, nisso, meu pai se afastou dos negócios, né? Na verdade, ele nunca trabalhou em motéis. Aí, em 2005, 2006, a gente construiu mais uma filial. 2008, mais uma. Acabei pulando uma, mas teve em 2004, aí. E aí, 2000, perdão, desde 2006 foi para 2010, então. 2008 não foi. E em 2010, também, a gente comprou uma filial aqui na cidade de Passo Fundo. Esse foi o único motel pronto que a gente andou comprando, que a gente comprou. Aí, nisso, nós já estávamos com sete filiais. Perdão, oito. Perdi a conta. 2017, a gente iniciou a construção de uma outra filial que daí começou a Rede Florence, né? Uma filial bem ousada, assim, com todas as suítes com hidromassagem. Já um padrão muito premium, né? Assim, muito bacana. E 2000, e aí, esse ano, a gente comprou um motel. Ele tem uma rede, a Rede Olimpos, tá? Ele tem uns quatro, cinco motéis, inclusive tem um em Florianópolis. E a gente acabou adquirindo essa filial. Nesse meio tempo, houve muitas reformas. Obviamente, foi mais ou menos 120 suítes reformadas nos últimos seis anos, sete anos. Ampliações, inclusões de equipamentos, enfim, né? Na verdade, nunca foi... Todas as filiais passam por um processo seguido de melhorias e reformas, enfim, né? E aí, acabou se formando essa rede de 10 motéis, né? Ela não se compõe somente de uma parte societária, né? Ela tem sociedades diferentes, né? E se essa rede, o Flores, sim, construído na cidade de Santa Rosa, é uma cidade de 80 mil habitantes, tem uma participação societária totalmente diferente dos outros. Já esse adquirido, já agora em janeiro, já é outra participação societária. E eu sou sócio de praticamente quase todos. Eu sou de todos, né? Mas, enfim, a rede é administrada de uma maneira única, né? De um corpo administrativo único, totalmente padronizada, né? Enfim, eu já estou começando a entrar na outra pauta, né? Exatamente. Mas, assim, o que acabou se formando essa cadeia? E, realmente, assim, há alguma tendência, talvez, de outras aquisições, tudo, mas, realmente, assim, a coisa agora tomou uma dimensão meio grande, né? Então, administrar isso já não está sendo tão fácil, né? Imagino. E, assim, eu vi que você fez vários motéis, fez aí uma longa história acadêmica, você tem várias formações, e eu acredito que essa bagagem te ajudou muito, né? Mas, qual foi a ideia que te deu? Opa, nós vamos criar uma rede de motéis de um padrão médio a alto. O que que te levou a fazer isso? Um motel já não era o suficiente, dois não eram o suficiente. O que que você viu aí no segmento motereiro que te provocou a criar uma rede de motéis? Na verdade, assim, ó, eu vejo que o brasileiro, em si, ele tem um empreendedorismo por natureza, né? Então, esse anseio do crescimento, né? A gente, de crescer, evoluir, de melhorar, de ampliar, né? Então, eu acho que, na verdade, e o negócio foi dando certo, né? Que um motel foi cobrindo a construção do outro, a compra de um, sabe? Praticamente nunca a gente colocando dinheiro próprio, né? E no caso dessa, começou com, a gente tem uma construção civil, a gente tem a construtora ainda hoje, nunca praticamente se canalizou dinheiro da construtora para os motéis. Já aconteceu o inverso. Em algum determinado período, já aconteceu o inverso, mas nunca. Então, ela se autossustentou, ela conseguiu se propagar sozinha, né? Acho que uma gestão bacana, né? Então, e o negócio, ele está em crescimento, né? A gente percebe os números, pelo menos para nós, 2019, 2020, até então, né? O coronavírus estava em crescimento, né? Então, beleza. E hoje, como é que você consegue hoje? Conta para nós aí, como é que você gerencia 10 motéis aí? Como é que é a tua estrutura de controle dos 10 motéis? Você, nós conversamos essa semana, você me relatou que estava visitando as suas unidades. Você faz isso com frequência, Patrick? É, assim, ó. Como é que a gente consegue, a gente começou a ter um corpo administrativo mais forte, né? E que realmente, assim, a gente precisa de pessoas, né? Tá? Então, a gente tem um corpo administrativo de 5 pessoas, tá? E que essas, mesmo que seja até a gerente de RH, ela é obrigatória visitar, no mínimo, 4 filiais por mês. Então, está todo mundo circulando e viajando, né? Eu vejo que, assim, o grande aposta, isso tudo, é trabalhar com as pessoas corretas e certas, né? Com capacidade, que sejam pessoas eficientes, né? Que vistam a camisa, né? Então, a gente, é isso que a gente aposta bastante, né? Principalmente na área administrativa. A questão gerencial, tá? Do motel, é bacana, assim, que todo mundo... Eu sei que essa live vai ficar até 24 horas depois. Um gerente de um motel, ele é absolutamente a mesma coisa que um gerente de uma loja, tá? A minha esposa tem uma rede de lojas, tá? Então, a gente tem bastante trabalho, né? Ela tem umas 16, 17 lojas, tá? E a gente mede, dá para ver a medição bem certa quando um gestor de uma loja sai e coloca outro em relação às vendas, né? E no motel é absolutamente a mesma coisa. O gestor hoje que achar que não precisa vender, está errado, né? O gestor que acha que não precisa trabalhar vendas, trabalhar o externo, está muito errado. Então, a gente tem... Hoje, o que a gente... Eu estou tentando criar isso mais, assim, efetivo. É aquela coisa assim, é ter a pressa da demissão e a calma na contratação, né? Mas a gente não consegue. É custo, é o treinamento, é o estresse do desligamento, mas, assim, ó... A gente... Pelo menos, assim, nos últimos três meses, a gente está muito efetivo nisso. Tanto que nos últimos três meses foram desligados três gestores, né? Nossa. E gestores de boa... De longa data, inclusive, sabe? Então, justamente, não nos traz mais um trabalho efetivo, né? Em relação à gestão disso tudo, fora o corpo administrativo, que hoje eu considero, assim, um time espetacular, assim, tá? E hoje eu digo pra ti que eu tenho hoje sem modéstia, assim, mas sem modéstia mesmo. Talvez hoje eu tenha um grupo de gerentes, assim, ímpar, sabe? Pessoas, assim, muito boas, assim, excepcionais, com muita experiência, assim, em gestão, em liderança. Não é mais aquele... O faz tudo, não. São gestores, sabe? Realmente são pessoas que pensam, né? Obviamente tem os problemas diários de um hotel 24 horas por dia, né? Mas a gestão se complementa também em relação aos sistemas, né? Tu vende o teu sistema, tu sabe o quanto que é importante, né? A gente, por ter uma rede e a gente consegue diluir alguns custos, né? Que talvez um hotel único não consiga, mas a gente mandou fazer o nosso sistema, né? Eu coloquei toda a minha expertise naquela época, eu já tinha lá 16, 15 anos, assim, não, mais. Foi em 2007 que a gente automatizou os motéis, tá? Então, eu já tinha lá, assim, os 8, 9 anos de expertise, eu coloquei todo ele em cima de um software. Eu projetei o software inteiro, tanto o PDV quanto o administrativo, né? E em 2007 a gente foi para a nuvem já, então nós já estamos já há 13 anos na nuvem, né? Todo o nosso administrativo está... A gente acessa desde 2007 de onde a gente quer. O que acontece? Obviamente, com esse software, tudo entrou junto à automação das switches, né? Na parte tanto de fraude e qualidade do cliente, em relação a como ele recebe a switch, mas propriamente dito, em relação à automação, essa automação, como eu te comentei, né? Essa semana a gente comprou ela de um terceiro e fez conversar com o nosso software. Foi uma interligação difícil, né? Foi lá uns 3, 4 meses duros, assim, e tu instalar uma automação num motel que não está preparado e realmente tem que ter vontade, né? Tomar desabora, ar-condicionado, som, o portão de entrada, saída, tudo, né? Mas ele funciona, hoje a gente vê que, assim, ele tem uma eficácia muito boa, né? E isso ajuda a nos trazer muitos resultados e muitos números, né? Então, eu vejo assim, a gestão dos 10 motéis é uma combinação de pessoas certas, tanto nível administrativo quanto gerencial, e uma questão de software conversando com tudo isso, né? Para nos trazer resultado, né? É isso que... Bacana, bacana. Show de bola. Então, assim, você vê que hoje não tem como você gerenciar a tua rede se você não tiver um número de pessoas com cabeça de gestores, não tem mais aquele faz tudo, aquele severino, que a gente chama, mas tem que ter que contratar pessoas qualificadas hoje para poder tomar uma decisão correta aí do teu motel, né? Então, se você não tiver na frente, essas pessoas têm que ter autonomia de decisão para poder se posicionar e resolver como se você estivesse lá presente nos motéis. É isso, então, Patrick? É, e tanto que essa questão da autonomia, tá? Eu tento fazer um trabalho o máximo que eu consigo de descentralizar, né? As informações para mim e quanto mais carregar de responsabilidade as pessoas que me cercam, né? E tanto que é que se não fosse até... Eu estava com um projeto para o segundo semestre até de me desligar de toda a área administrativa dos motéis, tá? E realmente eu ia ficar só no chão de fábrica que era suítes, né? Não na questão de governança, mas a questão, assim, de manutenção, de reformas e largar um pouco essa questão do apagar incêndio no dia a dia, né? Que é inevitável e qualquer empresa brasileira tem, né? E realmente escolher uma pessoa para assumir realmente essa função para justamente eu me centralizar e canalizar aonde que realmente dá o dinheiro, né? Assim, falando um pouco, assim, da apresentação e da gestão, né? Às vezes, assim, eu estava hoje, inclusive, com uma... Eu estava sentado hoje com um gestor meu que é dessa filial que a gente comprou em janeiro, né? Aí, sentando com ele e o que eu mapeio muito, assim, qual é que é a cultura da nossa empresa, tá? A nossa cultura da nossa empresa é todo mundo presente dentro das suítes. Essa é a cultura da nossa empresa. É todo mundo dentro do suíte. Então, seja assim, ó, o gerente financeiro, que, inclusive, está assistindo essa live, né? Eu já vi que ele entrou antes. Se ele vai numa filial, tá? É por cultura da nossa empresa ele entrar em suíça. Mesmo que seja uma outra área, nada a ver, tu entendeu? Observar. Então, assim, é isso que eu vejo. Porque eu vejo, assim, muitos proprietários de motéis e até mesmo de hotéis, né? O ramo da motelaria, hotelaria, abandonar, né? Onde realmente entra o dinheiro, né? Sabe? Deixar o cliente avisar que tem um problema, deixar o cliente avisar que aquilo não está funcionando, deixar o cliente avisar que aquela fechadura está quebrada, né? Então, essa cultura que a gente tem colocado, isso do nível alto ao jardineiro, praticamente. Bacana. Então, isso é o senso de dono, eu acredito, né? Porque todo mundo tem que entender do negócio, tem que entender da onde vem o seu custo, né? O seu salário. Então, ele tem que cuidar do patrimônio do motel como se fosse dele. Se ele não tivesse cuidado, Patrick, eu acredito que ele não sirva para trabalhar na gestão dos teus negócios, não é verdade? É, na verdade, assim, hoje em dia com essa integração de informações, né? E como o dinamismo das empresas, realmente aquelas pessoas que não são aquelas que a gente precisa hoje de pessoas multifunções, né? A gente não pode ter pessoas assim que só sei fazer isso. Ah, então, como eu comentei, se o gerente financeiro for uma filial, não, eu só vim aqui para cuidar do dinheiro. Ele não olhar para o lado, der um toque, de repente, no gestor, bateu o jardinzinho que está um pouquinho ruim. Não é a minha área, mas deixa eu me... Sabe, essa pessoa que não tiver a cabeça um pouco mais ampla, assim, não é só no motel. Em qualquer segmento, ele não vai ter um êxito, né? É verdade. Então, eu acredito que essa tua ideia de trazer todo mundo para dentro da suíte para entender o produto que você vende do teu negócio é muito importante. Ter esse senso de dono onde todo mundo cuida de tudo é muito bacana. Então, eu acredito que por isso que o teu negócio dá certo, por isso que o teu negócio vai para frente e você consegue fazer uma gestão bacana de todo o teu negócio. Então, cara, tu está de parabéns aí por conseguir colocar senso de dono entre os teus gestores, entre a tua equipe, onde todo mundo cuida com a máxima eficácia do teu negócio, certo? Ou seja, se eles não cuidarem do teu negócio como se fossem deles, eu acredito, não tenho certeza, quem tem que ter certeza é você, né? Eu acredito que você talvez não conseguiria ter toda essa dinâmica e toda essa rede de motéis de sucesso que você tem aí no norte do Rio Grande do Sul. É, então assim, na verdade, a gente percebe que esse senso de dono, depois a gente tem que cuidar, às vezes, é a zona de conforto, tanto de uma área administrativa quanto de uma área gerencial, porque a rotina é muito complicada na nossa gestão, né? Então, aquele gestor, então assim, a minha experiência hoje, ela me compete a fazer uma avaliação muito rápida daquele gestor que se afastou das nossas suítes. Eu percebo claramente que aquele gestor já está afastado. É o primeiro ponto que a gente tenta reverter, o primeiro ponto que a gente tenta ajustar nessa gestão de cada gerente é, às vezes, esse afastamento que acontece, tá? E isso acontece, tá? Isso realmente acontece, isso eu vejo acontecer às vezes com proprietários, né? Então, tu imagina assim, às vezes, com o gestor ali, né? É verdade, verdade. Então, vamos lá, vamos para o tema principal ainda, todo mundo já conheceu o Patrick, já nos conheceu também, vamos para o tema principal aqui, Patrick, eu tenho uma pergunta chave para ti, que eu acho que é a parte mais importante da nossa live, é quais foram as primeiras ações que você tomou na tua rede no momento que você viu, opa, o bicho pegou, vai ser fechado os motéis, quais foram elencados aí em duas, três situações que você fez que foram decisivas aí para você ver uma luz no final do túnel do teu negócio. Cara, primeira coisa que eu digo que esses 30 dias aí, pouquinho mais, né? Que talvez já, que aqui começou as coisas complicarem, assim, vou te dizer que foi pelo dia 18, 19 de março, né? Eu digo que se, vamos arredondar para um mês, esse um mês de trabalho que valeu a, eu digo, com umas duas faculdades inteiras, assim, de experiência, sabe? Eu estava escutando uma live, um podcast hoje, ontem na estrada, do Luciano Pires, justamente colocando que as pessoas, os mais velhos, né? Que já passaram pela crise do Collor, passaram pela inflação de 70% ao mês, estão analisando com uma cara um pouco diferente isso, tá? E acho que a gente vai sair melhores dessa, dessa, dessa crise toda, né? Realmente, assim, está sendo doado, está sendo duro, né? Mas eu acho que a gente vai ser pessoas mais fortalecidas. Assim, realmente, assim, a gente saiu do céu para o inferno em questão de sete dias. Por que que eu falo isso? Eu me lembro que dia 13 de março, tá? A nossa rede tinha feito quase um recorde de aluguéis naquela sexta-feira, até porque a gente já está incorporando essa décima filial, a gente está reformando ela, já estamos com umas nove, dez suítes totalmente reformadas, o movimento começou a vir forte nessa filial. Então, eu me lembro que aquele dia a gente fez quase 650 aluguéis num dia só, sabe? 600 e pouco, eu acho, não tenho de cabeça assim. Daí, e sábado de manhã, eu me lembro que mais ou menos já fazendo o movimento do sábado, a gente estaria com 19% de crescimento em relação ao mesmo período de março do ano passado, sendo que março, sendo que 2019 foi o nosso melhor ano, praticamente, né? Foi um ano excepcional para nós. Então, nós estávamos com um crescimento em cima de um baita de um crescimento. Então, era só alegria, né? Então, planejamento de reformas, isso e aquilo era... Nossa, minha cabeça estava a mil, né? E passou exatamente uma semana eu estava lutando para deixar o motel aberto. Então, foi assim, ó, um choque, assim, para mim, vou dizer que não foi fácil. Vou dizer que, para mim, assim, foi uma experiência de vida ali bem complicada, né? Sair do alto, da alegria, para manter o motel aberto, entendeu? Entendeu? Então, assim, qual é que foi as primeiras ações, assim, né? Bom, as primeiras ações, assim, que começou a vir com esse... Eu chamo de jornal... 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 Nazistas, né? Não são jornalistas, né? Hoje, no Brasil, é jornal... Jornal... Nazistas, né? Veio essa bomba, né? Eu digo que o Brasil é antes do Fantástico, do dia 15 de março, é um, e depois do Fantástico, do dia 15 de março, foi outro, né? Então, a Globo realmente conseguiu, né? Fazer essa contaminação toda, não que seja uma coisa de inverdade, mas acho que com um certo apelo, né? De audiência. E aí, bom, primeira coisa que a gente fez, assim, vamos olhar o que está acontecendo. Os movimentos daquela semana desabaram, né? Foi um efeito cascato, assim, absurdo, né? caindo, despencando os movimentos. Aí, as equipes assustadas, né? Eu, provavelmente dito muito assustado também, né? E eu estava viajando aquela semana para ajudar. Eu estava em Goiás de férias, férias familiares. Nossa! Tinha ido na terça-feira, então vocês imaginam o mundo desabando e eu de férias, né? Como é que foi as minhas férias, né? Então, quer dizer, não teve, né? Eu voltei antes, consegui voltar antes, né? Eu estava em Rio Quente, ali perto de Caldas Novas, né? Até a gente tem, no grupo dos moteleiros, não tem pessoal de Caldas Novas lá. E a coisa desabando, até eu despencando, gente vazio, gente triste, gente chorando, cara. E eu estava lá e meus filhos aí sentiram, né? Tudo isso também. E eu tentando, mandando áudios para as equipes, mandando, orientando. Mas aquela primeira semana, realmente, assim, acho que ninguém conseguiu planejar nada, sabe? Porque era, aí veio decreto, segundo decreto, de prefeitura, viu? A gente conseguiu comprovar que os prefeitos totalmente despreparados numa situação dessas, né? E aí era decreto, 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 decreto. Minha esposa também nervosa porque começou a fechar as lojas dela lá. E muito mais o comércio do que o serviço. E aí, enfim, daí eu cheguei sábado, bom, aí acho que depois de sábado que eu cheguei na minha cidade aqui, que eu moro em Passo Fundo, no noroeste do estado. Bom, aí eu comecei a respirar. Bom, agora eu estou dentro do problema, agora eu vou começar a pensar. Bom, obviamente a gente se direciona para o lado financeiro, né? Então, era aquela, aquele, deu aquele boom, né? Daí a gente tem um, aí a gente trouxe, começamos a mapear custos, começamos a ver o que a gente cortava já a curtíssimo prazo, isso foi curtíssimo prazo, e trabalhar com fluxo projetado, tá? Aí acho que primeiro... Fluxo projetado. É, o primeiro fluxo que a gente fez foi com 15 dias, por muita, muita sorte, a gente não fez distribuição de lucro aquele mês de março, por questão que eu não consegui, foi correria, que eu acabei saindo de férias, e disse, ah, que a gente sabe uma coisa e quando eu voltar a gente distribui o lucro de fevereiro ali, tudo, e acabei indo de sair de férias. Aí foi uma sorte também, que o caixa ficou um pouco mais gordo, né? Então, assim, a gente fez um método, tá? Aí quando a coisa começou a vir as medidas provisórias do governo, alternativas, busca pra um lado, busca pro outro, aquela, a gente tomou atitudes muito radicais ali, naquela semana, a gente cortou, a gente já nem pagou nenhum imposto já de março, tá? A gente não sabia o que ia acontecer, então você corta tudo, não paga nada, paga só o essencial do essencial, folha de pagamento, luz, pequenos fornecedores ali, corta tudo. Segura por quê? Temos que formar a caixa, porque a falta de previsibilidade que é o grande desafio hoje, É a angústia hoje, então se corta tudo, né? Bom, aí o fluxo batendo, os caixas batendo, tudo certinho, projetado 15 dias, bom, estamos com fôlego, estamos com fôlego, 15 dias. Aí nisso fechou duas filiais, mas por sorte foi só por um dia, uma acabou fechando só meio dia, como é cidade pequena, de 40, 50, 70, 80, 90 mil habitantes, a gente tem contato com o prefeito, contato, prefeitos me ligaram, eu falei com, se não me engano, com três ou quatro prefeitos, falei com secretários, falei com presidente de câmara, então assim, a coisa foi indo, foi indo, e aquela semana foi aquele estresse, até então dei o governador aqui do estado e decretou, a parte de hotelaria e hospedagem pode ficar aberta, aí que eu vou te dizer que naquela segunda semana que saiu esse decreto, foi numa terça-feira, aí eu respirei, bom, então eu vou deixar, porque eu só estava trabalhando em cima de decreto, só isso, eu estou com uma geração 10 filiais, né? Então, a demanda de entender tudo isso, né? E de cada decreto e cada atitude de prefeito, daí, bom, aí eu parei, não, agora eu vou respirar, agora eu posso ficar aberto, agora eu vou trabalhar, né? E, a gente montou um sistema de quadrinhos muito bacana, assim, que a gente pinta os quadrinhos, para conseguir enxergar... Patrícia, só um pouquinho, só um pouquinho, deu uma travada na live, você, paramos, agora eu consegui enxergar, foi ali que nós escutamos a última vez, então, se você puder repetir aí o que você falou, eu agradeço. o que acontece? Quando a gente saiu o último decreto do governador, que a gente pôde trabalhar, que aí a gente começou a se direcionar também para a parte de funcionários, né? Que daí as medidas provisórias do governo já estavam mais consolidadas, né? As alternativas, suspender, redução, né? Saiu também a questão do financiamento das folhas, né? Então, o que a gente fez daí? Aí, montamos um quadro de cada filial com os nomes de todos os funcionários e começamos a pintar os quadrinhos dia a dia, para nós conseguirmos visualizar o que nós íamos fazer. Porque se você botar na ponta do lápis, o que acontece? O funcionário A para de atar, o outro começa de atar, o outro sai de férias. Isso numa ponta do lápis, você não consegue enxergar. Não. A gente montou um quadrinho bem bacana, pintadinho, até eu posso te colocar depois no teu WhatsApp, para tu colocar. Manda uma foto disso. Manda uma foto para a gente poder divulgar essa tua ideia aí. Manda uma foto para mim. Depois eu divulgo aí para a galera. Inclusive, daí passei para minha esposa também, ela também acho que acabou utilizando nas lojas dela, porque com esse quadrinho pintado, cada cor significa uma atitude que tu toma, ou vai continuar trabalhando, ou é contrato reduzido, ou está trabalhando no aviso prévio, ou está trabalhando no... Ou vai ser desligada, ou vai ficar em suspensão. Então, são várias cores e tu consegue mapear. Opa, aqui está. E realmente assim, sem aquilo ali era impossível. Sem aquilo ali, não tinha como. Bom, daí a gente projetou aquilo ali, bom, aí começamos a terceira etapa de enxergar o movimento. Aquela primeira semana caiu muito, a segunda semana foi muito ruim. Bom, a terceira semana começou a recuperar. Começamos assim a entender, começou a recuperar cada filial com sua particularidade. Impressionante. Parecia que cada filial era um país. Cada filial, daí a gente viu que cortou demais, assim, funcionava, e começou a voltar aqui, corta aqui, traz aqui. Começamos a enxergar. Aí cada filial começou a se recuperar. Isso também foi muito, foi muito também do trabalho de cada gestor. Aí o departamento, o nosso, o nosso gerente de marketing também entrou forte, né? Nesse sentido, porque é uma publicidade difícil de fazer, porque hoje tu dizia para o cliente assim, vem aqui no meu motel que está aberto, e tirar o cara de casa hoje é politicamente incorreto, Politicamente, cai mal isso, né? Então, como dizer que nós estamos abertos sem dizer, saia da casa e vim aqui, né? Então, assim, passou um período que a gente cortou a publicidade, porque daí já estava criando uma empatia, né? Até de pessoas, ah, então o Matelo é aberto, sabe? Pessoas que até gostam de ver o circo pegar fogo, né? Então, assim, a gente acabou, assim, até optando por um, a gente ficou uma semana quieto, saímos da mídia, e agora a gente retornou. Bom, o que aconteceu? Foi assim que a gente percebeu que duas filiais, três filiais com mais problemas de movimento, tá? Difícil recuperação. Mas aconteceu um exemplo de uma filial que começou a recuperar, começou a recuperar, começou a recuperar, estava com seus 25% só de queda, começou a aparecer casos na cidade, desmanchou o movimento. Não despencou como antes, mas já foi para os 40% de queda, tá? A nossa rede hoje está com 32% estimado de queda em relação aos movimentos de janeiro, fevereiro e até 14 de março, tá? 32%. Filiais com 50%, 52%, 53%, o pico, e filiais é com apenas 20% de queda, tá? A que menos tem, a que menos se apresentou. Hoje a gente está trabalhando com o nosso fluxo de caixa projetado para 30 dias, tá? Considero que, assim, a gente está com um fôlego relativamente bacana, tá? A gente conseguiu dar uma engordada boa no caixa, assim, né? Obviamente a gente deixou de pagar algumas contas, a gente está botando tudo em dia agora, negociando. Hoje a gente está pagando simples de março, a gente estaria com disponibilidade financeira para pagar tudo e sobraria tudo e com um fôlego bom para frente, né? Mas a gente não sabe do que espera ali, né? Então, a gente está com o caixa gordinho ali, né? Vamos chamar assim, mas, assim, com medo do que está acontecendo no futuro. Algumas filiais até já estão começando a distribuir um certo lucro, né? Porque a gente daí, a gente botou um, eu botei um ponto de equilíbrio, assim, até aqui está bom guardar. Bom, agora vamos devagarzinho, distribuir um pouquinho aqui e ali para ver o que vai acontecer, né? Mas, obviamente, isso é um lucro um pouco falso, porque a gente acabou não pagando algumas contas, tudo, mesmo que a gente está botando essas coisas em dia agora. Mas, assim, formamos o objetivo que era um caixa pesado, assim, para aguentar, assim, pelo menos, assim, os próximos períodos, né? Colocando, assim, um pouco ali, estou lendo aqui a pauta, sobre o que eu penso disso tudo agora, eu acho que a gente não chegou num pico de um problema, né? Isso vai estar sendo em dois estágios, né? Agora nós estamos nos estágios da doença, né? E aí, depois, vai vir o impacto econômico, né? O estágio da doença, eu acredito que na nossa região a gente não está no pico ainda do problema. Acredito ainda que talvez eu possa ser fechado, eu estou me preparando até psicologicamente para isso, né? Mas eu estou vendo que, assim, a gente está indo com um funil, tá? Eu acho que a gente, pelo que a gente está apresentando aí, né? Eu vejo que essa quarentena, ela foi positiva, talvez um pouco cedo demais, mas, assim, a pressão agora do comércio em abrir, e abrir, e abrir. Todas as nossas cidades abriram, que o comércio com restrições, obviamente, mas eu vejo que hoje, eu não acredito que daqui, talvez, uns 20, 30 dias a gente esteja aberto, tá? Eu acredito que a gente vai passar por um momento bem difícil ainda, tá? Mas, então, se a gente conseguiu fazer um caixa, assim, a gente vai passar por isso, eu acredito, eu, sim, uma grande vitória, sabe? Para esperar a segunda onda, né? para esperar a segunda onda financeira. Bacana. Então, as tuas principais ações ali, então, foi, primeiro, segura tudo, não paga nada, vamos ver o que acontece. Depois, começar a analisar em relação a cada unidade dos seus motéis, colocar num quadro ali e fazer suspensões e começar a aplicar todos os decretos e as liberações que o governo foi dando. E, com isso, você conseguiu organizar melhor o teu fluxo. não é isso, Patrick? Acho que... O fluxo foi uma coisa, assim, paralela, você entendeu? Porque essas medidas que hoje, numa empresa de prestação de serviço, que o maior custo hoje é as equipes, só vai... Existe um delay, né? As atitudes que tu vai tomar hoje, tu só vai conseguir colher resultados daqui a 30 dias. Justamente, é férias, é aviso pré-vindenizado, é trabalhado. Então, assim, as atitudes que a gente tomou lá, elas não surgem em efeito tão rápido quando a gente espera, né? Não é que nem uma legislação americana que o pessoal ganha por hora, a decisão de tu tomar hoje e amanhã tu já tá colhendo frutos dela, né? Então, a gente tem uma carga meio pesada em relação a isso, né? Mas a sequência mais ou menos foi essa, né? Hoje a gente tá pensando a parte de funcionários e equipes, tá? Tá resolvida. Obviamente, a gente tá fazendo ajustes, assim, se o movimento recupera. Mas, assim, ela tá já, toda ela planejada pros próximos 90 dias, ela tá totalmente planejada. Todos os funcionários, todos. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe. Então, onde vai estar de férias, onde vai estar de aviso prévio, quem vai trabalhar, quem vai ficar fixo, quem vai ficar suspenso, quem vai estar com a folha com carga reduzida, tá toda. Tudo já mapeado e planejado. 90 dias pra frente. Bacana. Então, isso foi os teus controles que você fez de forma mais assertiva, né? Onde te fez criar uma gordura no teu caixa, mesmo que fictícia, mas te dá uma sobra de análise e uma tranquilidade aí pra poder projetar aí o teu negócio aí a 30, 60 dias, né? Então, eu vejo que se você não tivesse feito isso, a tua ineficiência poderia dar uma boa quebra aí no teu fluxo operacional, né, Patrick? Sim. Esse fluxo de caixa também, ele é muito importante porque ele tem que passar por ajustes, né? Então, toda semana nós estamos ajustando ele com o movimento que está naquela semana se apresentando, a gente ajusta e projeta aí pra 30 dias, as despesas novas que vão aparecendo já sendo incluídas, né? E, obviamente, aquelas despesas fixas não podem serem esquecidas, elas têm que estar dentro do fluxo, né? Então, e sempre com uma margem de segurança, né, tanto na receita quanto na despesa, né? Tem que ter uma margem de segurança. E como é que é essa margem? Conta pra nós como é que você faz essa margem de segurança tanto na despesa quanto na receita? Como é que você controla esse todo o fluxo aí? Na receita, a gente tem colocado mais ou menos uma margem de 15% a menos do que ela está sendo apresentada nos últimos 5 dias, né? Uns 15% a menos acha ali e projeta ela 30 dias, tá? Se vier mais, obviamente, vai sair ganhando. Se ela é reduzida, já está com um pouco de margem. Em relação à despesa, o que que acontece, né? Tu já foi moteleiro, né? E tu dá muita consultoria a gente sabe que a gente fala uma previsibilidade de despesa e a gente não consegue ter ela plena, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Segunda-feira eu tive um problema de uma filial lá que eu tive que mandar um técnico de posto artesiano porque deu problema no posto. Sem avisar nada, o cara foi lá, tá? Ah, deu lá 500, 600 reais lá a despesa dele. Beleza. Então, ou seja, tu tem que às vezes criar umas margem de segurança toda semana lá, 2 mil, 3 mil, fora aquelas despesas já que já estão no teu fichário e as despesas já que são fixas, colocar uma margem de segurança porque isso precisa ter, né? É o dia-a-dia do ramo do ramo de serviço, né? É verdade. Pode acontecer, por exemplo, uma quebra de banho e hidromassagem, você vai ter que tampar incêndio. É que nem nós comentamos antes, né, Patrick? Você, de vez em quando, tem que colocar uma margem para poder lá esticar a mangueira naquele momento e acabar com o incêndio naquele momento, né? Porque senão você vai acabar tendo um problema maior. Um exemplo, você mandou o cara lá para resolver o problema do poço, se tu não resolve, tu fica sem água. E aí, como é que você trabalha, não é verdade? Então, eu vejo que essas tuas análises de métricas que você fez de forma assertiva te ajudam muito a ter esses controles e fazer essas projeções, né? Então, muito bacana aí, novamente, cara, tu está fazendo o dever de casa, como diz o outro, né? Seguindo a risca todo o processo e aplicando isso de forma projetada. A galera está curtindo bastante aí. Bom, galera, se estão gostando da live aí, clica no coraçãozinho aqui, se tem alguma pergunta para o Patrick aí, alguma dúvida que vocês têm, clica aqui no ponto de interrogação, pergunta para a gente aí, que a gente vai estar respondendo no decorrer da live. Então, Patrick, agora eu quero saber, cara, como é que você faz o controle de qualidade e você distribui as metas entre os teus motéis. Lógico, vou falar um pouquinho atrás, antes dessa onda de corona aí, que acabou ferrando com muito motel, tem motel aberto, já está rodando, tem motel que continua fechado e tendo um problema sério aí de gestão, tem a Ayla aqui, a nossa parceira nossa aí, ela também está reformando os motéis, falei com ela hoje, convidei ela para a live e ela está aprendendo muito aí com a gente. Então, assim, ela está reformando os motéis, o motel dela e depois ela vai começar a melhorar ainda mais ainda os controles do motel. O motel, ela vem de uma família, de uma gestão familiar, é o pai dela também que ajuda na gestão e ela está aprendendo aí e nós trouxemos ela para a live para compartilhar ainda mais conhecimento. Mas eu quero saber, Patrick, como você controla as metas e faz o controle da qualidade das suas redes de motéis? Bom, em primeiro lugar, sobre a todo nós termos os dez motéis, isso traz algum benefício porque a gente começa a conhecer os números exatos e os números certos. E aí o que a gente faz? A gente confronta uma filial com outra. O que acontece? A pessoa que, o proprietário do motel que está sozinho, ele nunca vai saber se aquele resultado que ele atingiu é bom ou é ruim, porque ele não tem como mensurar. eu vejo isso que é um grande problema isso aí. Como a gente tem os dez motéis, a gente criou vários pontos de controle e medições, média ticket, média ticket de venda, custo energético, custo energético por aluguel, porcentagem de gastos, de cada, a gente já desmembrou todos os gastos, assim, a gente consegue comparar. um serve de consultoria para o outro. A gente consegue medir muito fácil quando um motel começa, uma filial começa com um resultado não satisfatório, a medição é muito rápida e a correção também é muito rápida e isso favorece bastante, porque o cara que está sozinho, está sozinho administrando e não sabe se ele teve uma rentabilidade de 30%, se é bom ou é ruim, eu tive um custo energético de 6 reais e 20 centavos por aluguel, isso é alto ou é baixo? Ah, minha folha de pagamento deu 18% do faturamento, isso é alto ou é baixo? Então, o que acontece? Ah, meu ticket match de venda de produto foi 23 reais, isso é alto ou é baixo? O que acontece? A gente já começou a aprender esses 22 anos de atuação, obviamente, vai nos ensinando o caminho e aí a gente começa a comparar filial com filial, filial com filial. Bom, se tu teve um número de pernoites lá de 20% e a outra filial está em 10%, bom, por que ela está em 10%? Então, a gente começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, esse tipo de controle, tá, que obviamente fica por causa da informatização, né, e nossa gestão, nosso CRM, vamos supor assim, nos auxilia, né, a tomar decisões rápidas, né, bom, sobre as métricas, assim, que a gente impõe, né, o método que a gente coloca aos gestores, né, a gente sempre faz uns resumos dos balanços, né, do que, como é que foi o mês passado dele. Então, assim, a gente abre todos os resultados, ele tem todos os resultados disponíveis, né, para tomar decisão, não somente em relação a uma, a um, a um, provavelmente um balanço, mas a própria nossa, a nosso CRM, a nossa, nosso administrativo, o gerente tem acesso a tudo. Vou dizer que isso se bagunçou um pouco de fevereiro para cá, de março para cá, coronavírus, em relação à confecção desses balanços, porque os resultados se bagunçaram todos, né, mas nem o que é certo, o que é errado, parece que nós estamos aprendendo tudo de novo, né, mas assim, o gerente recebe aquele balanço, né, com informações, com média ticket de venda dele, de um histórico lá de cinco, seis meses, com uma média da rede, quem foi o melhor, quem foi o pior, então assim, a gente bate muito, muito em cima de resultados da nossa rede, obviamente porque hoje para conseguir resultados de normais de mercado, assim, somente consultando uma consultoria, mas eu acredito por ter essa, nós temos dez variáveis, né, a gente consegue determinar o que é certo e o que é errado, a gente já sabe o que é o caminho das pedras, né, para uma filial dar certo, né, é o quê? É basta a gente expor isso para o gestor, a gente ter dinâmica para ele e dar ferramentas para ele conseguir atingir aquilo e ele ter a vontade de alterar aquele resultado negativo, né, porque de todas as métricas que a gente apura, sei lá, mais de vinte, falando de tudo que é média e estatística e tudo, é dificilmente uma filial que está com um êxito de cem por cento, né, mas o que acontece, aquela filial que está fazendo o dever de casa, tá, que de repente eu tenho um gestor que está com problema na média de venda de pratos, por exemplo, se ele já está bem em todas as áreas dele, tá, está tudo equilibrado, ele consegue atingir com ele muito fácil, por exemplo, porque a gente está dando, olha, isso aqui que está faltando para ti, cara, então, assim, isso é muito bacana, sabe, isso é muito bacana, é obviamente, né, cara, a gente não é só alegrias, né, porque quando tem uma rede, a falta do controle, o controle de tudo isso, a gente não consegue ter, né, isso é impossível, então também a gente tem que trabalhar também com perdas, né, então quando a gente trabalha com os gestores, a gente já sabe que algumas perdas elas vão acontecer, seja de um descontrole de um custo energético, seja um descontrole de uma venda ter caído por um determinado produto ter faltado para a venda, sabe, porque é uma logística até chegar lá, então, enfim, isso a gente tem que absorver, né, tem que absorver. Bacana, mas assim, vamos lá, você me contou para mim que você tem uma pessoa da qualidade que ela vai nos motéis e visita, os motéis se hospeda no motel, analisa e depois te dá um feedback, isso é como se fosse um cliente oculto, não é verdade? Então conta um pouquinho mais essa parte para a gente. O controle de qualidade até, acabei não comentando, a gente tem um controle de qualidade que vai fazer uns três anos já, tá, um controle de qualidade interno nosso, né, que ali está mapeado todas as atividades, de verificação, só mais ou menos, acho que hoje, em torno de umas 35, 40 atividades que a gente distribui entre a equipe, né, e o gestor que avalia a execução disso. Aí todo mês tem que tirar a foto do quadro preenchido e ser enviado para nós aqui no escritório. O que que acontece? Tá, aí a gente tem um supervisor que circula a rede, ele tem um checklist, como a gente já te comentado, que mais ou menos umas 85, 90 avaliações, tá, desde se tem o cartão de visita disponível, se tem a caneta disponível, dando um exemplo, absolutamente tudo, nível de produto, contagem de enxoval, ele tem lá 90 itens lá, que ele fica lá, ele visita duas filiais por semana, e ele preenche aquele checklist e dá uma pontuação, né, uma pontuação da visita dele. Todo problema de manutenção encontrado, a gente tem no nosso administrativo, que funciona também numa versão mobile, tá, ou provavelmente a gente depois preenche manualmente isso e joga para o nosso administrativo. Encontramos, ah, registro solto da suite 7, por exemplo, coloca lá, registro solto, grupa ele num problema, problema hidráulico, né, descreve, aquilo ali, para o gerente e dá um prazo para a execução. Aí, aquilo ali, grita na tela do gerente, toda vez que ele vai entrar naquele administrativo, que praticamente ainda todo dia, vai estar gritando as manutenções, dá para ele fazer. As manutenções vencidas, obviamente, mudam de cor, né, e as que ele vai efetuando, vai se sumindo. Podemos bater foto também, e às vezes podemos solicitar foto também para, do item resolvido, né, para ver se ficou satisfatório, né, e a questão desse gerente de experiência, que eu chamo assim, a gente está aplicando na rede, vai fazer já uns, ah, vai fazer uns seis meses, acredito eu, tá, que esse gerente de experiência, ele não é um cliente oculto, tá, ele, 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 ele entra na filial, e se hospeda nas suítes, uma a uma, tá, ele entra na suíte, entra dentro, tem um checklist para ele cumprir, que ele testa, desde a qualidade do som, da qualidade do ar-condicionado, do chuveiro, só que não, não é um teste, quer dizer, para ti é assim, ah, o som funcionou, como é que está a qualidade do som, como é que está a qualidade da imagem, ah, o chuveiro esquentou, foi uma temperatura, que, agradável, então, nas suítes que tem hidromassagem, ele enche de água, ele vê o ruído do motor, ele avalia, ele deita na cama, sabe, então, às vezes ele pega uma bebida do frigobar, vê a temperatura, se realmente está na temperatura certa, então, acredito o quê? Que ele demore lá uns 20, 25, 30 minutos por cada suíte, aí ele faz uma avaliação, né, e aí ele já na hora, ele já preenche daquele corpo, daquele programa de manutenção, ele já joga com o gestor, quem vai resolver o problema é o gestor, esse avaliador, ele apenas avalia, ele não resolve nada, ele não chama técnico nenhum, nada, nada, e ele também tem o poder de trancar a suíte num problema mais sério, né, então, ah, sei lá, o ar continuado não funcionou, ou enfim, ele pode, ele suspende a operação da suíte e pronto, tranca já ela, né, isso eu vou dizer que a gente teve uma melhora de qualidade significativa, né, porque do mais que está o gerente ali, está o gestor ali, está o supervisor, eu também visito muitas filiais, tá, mas não adianta, botar a mão é diferente de tu ir lá, dar uma entrada numa suíte, dar uma verificada visual, em que tu realmente, tu botar um pendrive numa USB, vê se vai funcionar, vê se um Bluetooth vai conectar, e isso ele faz. Bacana, cara, show de bola essa ideia aí, para os botéis que tem rede aí, ter um supervisor de qualidade aí, preenchendo um checklist, tudo bem, o teu no caso, ele é informatizado, né, tem toda essa dinâmica, para ser mais rápida, a informação, e ficar registrado, mas pode montar lá um checklist, um checkbox lá, e a pessoa tem que preencher, esse checklist, dar uma nota, com base nas avaliações, para que ele possa também, apresentar essas mudanças, em cada administração do motel, e também, para a gestão principal, cara, muito bacana mesmo, essa tua ideia aí, esse insight, e em relação ao marketing, Patrick, como é que você distribui, o teu marketing, pelas tuas unidades, ele é mais, por separado, ou como é que você atua, o teu marketing, você contou para mim, que você tem um diretor de marketing, até ele entrou em contato comigo, aí estava assistindo, uma live nossa, com o Luciano, eu conversei um pouquinho, com ele pelo Instagram, e ele também disse, que tirou vários insights aí, em relação a Google, e posicionamento de site, e estruturação, muito bacana, o cara tem visão, eu não sei se foi você, que mandou ele fazer isso, mas ele foi atrás, de conversar com a gente, de ver essa parte, muito bacana, parabéns para ele, ele teve a iniciativa, de olhar esses insights, essas dicas aí, como reestruturar melhor, o site, talvez vocês estão projetando, um site novo, alguma coisa assim, mas voltando a pergunta original, como você faz o marketing, do teu motel, de forma mais assertiva aí? É, assim ó, eu quero só separar, essa, 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 essa área de marketing, em, em duas etapas aqui, tá? Primeiro eu vou te explicar como é que ela funciona, a gente tem um, com o gerente de marketing, o Fernando, tá? É louco, é um louco, é, tem uma formação já em publicidade, né, em propaganda, tem experiência, ele está, trabalhando com nós faz um ano, um ano e pouco, tá? Antes a gente já teve outros profissionais que estavam na, no cargo dele, o que que acontece, nós temos a área de marketing, tá? O planejamento sempre em duas camadas, tá? Uma camada que abrange a rede inteira, que são as campanhas, e as individuais, tá? As campanhas são fáceis de fazer, é, quando tu agloba, tu engloba uma campanha dos dez motéis, ah, dia dos namorados, outubro rosa, o que que acontece, a gente já tem um checklist de, 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 de rádio, de, de canais de divulgação, e, se pulveriza muito fácil, tá? Isso é fácil de fazer. O problema é as individuais, individualizadas por motel. O que que acontece, a gente trabalha muito em cima de pubs, né, pubs, academias, a gente procura muito parceiros, a gente sempre procura entrar nos banheiros desses estabelecimentos, com quadros do motel, porque daí não agride o layout do pub ou da academia, mas automaticamente é um quadro bonito, com uma moldura bonita, com uma coisa legal, com a logomarca do parceiro junto, e aí o pessoal acaba colocando, né, a gente trabalha muito com promoters nesses lugares, né, em academias e em pubs, muito, né, só que é aí que começa o problema da organização, né, porque tu organizar, a promoter, a promoter tem que ir, o que que ela vai distribuir, o que que ela vai fazer, quem vai levar, quem vai buscar, aí começa a pesar um pouco mais, a gente já foi muito, muito mais efetivo, com promoções de pubs, assim, com promoters, perdão, com marketing direto, direto no cliente, há três, quatro anos atrás, a gente chegava a fazer duas ações, há três ações, por final de semana, era uma loucura, a gente tinha promoter centralizado, às vezes por filial, der a roupa, sabe, com uma roupa padronizada, um terninho, sabe, treinamento, daí, o que que vai dizer, o que que vai distribuir, só que, cara, quando a gente estava nessa loucura, há três anos atrás, eu digo pra ti assim, ó, o gerente de marketing não tinha nenhum que aguentasse um pique desse, sabe, porque era muita, muita coisa, então a gente deu uma recuada um pouco nessa organização de mandar promoters, assim, mas a gente faz muito seguido ainda, ainda, principalmente na filial de Passo Fundo, que é uma cidade de 200 mil habitantes, né, tá, pelo menos, uma, uma, duas ações por mês, a gente faz direto ao cliente, né, mas parceiros hoje, te digo pra ti, que entre academias, pubs, restaurantes, assim, a gente deve ter hoje mais de 30, tá, no oeste do Rio Grande do Sul, que nós estamos dentro do lugar, já aconteceu, por exemplo, assim, de eu estar num restaurante, que eu nem sabia que era o nosso parceiro, eu vou no banheiro, tá lá o quadro gigante do motel, dentro do banheiro, legal, sabe, com bônus, assim, no quadro, sabe, assim, que eu nem imaginava que era o nosso parceiro, sabe, isso, a gente vê, bem legal, mas o seguinte, tá, só um detalhe, Patrinha, a gente tá, desculpa te interromper, Patrinha, a gente tem dois minutinhos aí, pra gente encerrar a nossa live, antes que o Instagram nos derrubem, então, uma coisa só que eu queria colocar, tá, parte do grupo dos motéis, ali do Vinícius, né, que é um parceiro que eu conheço há muito tempo, muito, muito tempo, né, bacana, mas uma coisa que a gente nunca comenta, no grupo, o grupo fantástico, sempre trocando ideias, muito unido, chama-se perfil de consumidor, e processo de compra do consumidor, isso, eu nunca vi ninguém falar, nunca ninguém dar bola, eu sou radicalmente contra, contra não, eu não concordo com aquela pesquisa do guia de motéis, né, deixar bem claro, que eu não concordo que só 15% dos, dos usuários são, 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 não são, extra conjugais, não concordo com essa pesquisa, tá, pelo menos na minha região, mas a gente não se preocupa com o perfil do consumidor, o que que vai acontecer com o perfil do amanhã, e como é que é o processo de compra do nosso serviço, isso que a gente, os motelheiros não estão preocupados, isso eu não vejo, o pessoal enxergar, ou querer enxergar esse tipo de coisa, então isso fica uma dica para todo mundo, tá, sobre o perfil do consumidor, e o processo de compra, quem escolhe, quem, quem fomenta, quem decide a marca, do motel que vai consumir, entre o casal, como aquilo ali acontece, para, para o serviço ser adquirido, isso é uma coisa muito importante, que mereceria quase uma live inteira, acho que nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, e até te convido para fazer isso, show de bola, o Instagram já está me avisando aqui, faltam 20 segundos, então eu te agradeço, Patrick, ficou uma pergunta de projetos futuros, mas eu vou deixar para um outro momento, te agradeço imensamente, muito obrigado por participar da nossa live, um grande abraço, Patrick, fica com Deus, e vamos conversar no futuro, até mais meu amigo, abraço, obrigado galera, até mais, até mais, tchau,